Leonardo Silva Revisor Leandro Revisoras É nisso que eu acredito. Eu acredito que o que a gente põe no mundo muda o mundo. E não tem nada mais poderoso do que dizer eu te amo, para uma pessoa que você gosta. Eu acho que é revolucionário falar eu te amo, porque, primeiro, não é muito comum. Os nossos pais, os nossos avós eram craques em dizer mano, levanta que o homem não chora, não está doendo, é isso aí, vamos para lá, vou criar meu filho para ser forte, porque aí fora tem um mundo cruel. E aí é uma profecia que se autocumpre, porque a gente cria um monte de criança para ser cruel, essas crianças crescem, ficam cruéis, vão para o mercado de trabalho competitivo, de forma cruel, e aí o mundo realmente é cruel. E aí como é que a gente quebra isso? Treinando crianças para ser gentil. Porque ser gentil num mundo cruel não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Quebrar esse ciclo de crueldade, de dureza, é sinal de coragem? Se mostrar vulnerável é sinal de coragem. Num mundo em que você não pode demonstrar fraqueza, ou vulnerabilidade. Num mundo em que homens são treinados para serem fortes, cruéis, machos, e aí lá na frente a gente morre mais cedo. Você já viu isso? Os homens trabalham como os malucos, não falam sobre os seus sentimentos, e morrem antes, deixam todo o dinheiro para as mulheres, as mulheres vão viajar com a CVC para o Nordeste, com o nosso dinheiro, entendeu? A gente guarda os nossos sentimentos, não fala eu te amo, se arrepende de não ter visto nossos filhos crescerem, porque a gente estava só no escritório. Tem mais depressão, vai menos no psicólogo, é a maioria do sistema penal, é mais violento, morre mais de forma violenta. Será que a gente não está fazendo alguma coisa errada? E de onde vem essa crueldade, essa dureza toda? Das nossas referências anteriores. Realmente, antigamente o mundo tinha escassez e guerra, era um mundo difícil, eles não tinham 4G nem a cult. Era difícil o mundo deles. Eu trouxe aqui um enxerto de uma revista que dava dicas para pais. O Cuidado e Alimentação de Crianças, 1935. Em 1935, essa revista dava a seguinte dica para pais. Nunca abrace ou beije o seu filho. Nunca deixe ele sentar no seu colo. Se você precisar, beije-o na testa na hora de dizer boa noite. Aperte a mão dele pela manhã. Faça um carinho na sua cabeça se ele fizer algo realmente extraordinário. Uma geração distante. Uma geração treinada a acreditar que formar crianças cruéis era melhor para elas porque o mundo é cruel. Só que ter um coração bom e gentil é sinal de coragem nesse mundo. Quando você diz eu te amo primeiro, quando você se mostra vulnerável, você acredita de forma otimista que o mundo talvez não seja assim tão cruel. e, em algum momento, a nossa geração percebeu isso. Não funcionou esse distanciamento com os nossos pais. Vou dar para o meu filho afeto, carinho, amor. Limites também. Mas com afeto e gentileza. Porque a gente acredita que isso é criar crianças mais completas. Não é? Eu me lembro quando eu falei eu te amo. Eu fui primeiro a falar na minha relação com a minha esposa, a Ana. Disse eu te amo. E ela ficou super impactada. Oh! Deu tela azul, não conseguiu. Oh! Eu não sei o que dizer agora. Nunca ninguém me disse isso. O pai dela não falava para ela. A gente só dá o que a gente ia receber um dia, não é? Quando eu falei eu te amo para ela, ela ficou travada. Eu me lembro de falar na frente dos meus amigos, no telefone com ela. Beijo. Eu te amo. Os meus amigos... Oh! Eu te amo. Homem falando eu te amo. Demorou? Para alguns amigos meus entenderem que quando você fala eu te amo, você não é menos homem. Você é mais. Que quando você expressa os seus sentimentos, você não é menos homem. Você é mais homem, velho. Quando você respeita a sua esposa, você não é menos homem. Você é mais homem. Quando você decide ser pai e cuidar dos teus filhos, você não é menos homem. Você é mais homem. E o amor nos uniu, eu e a Ana. E a gente teve duas filhas. E a gente cria as nossas filhas com amor e carinho. E com muito eu te amo. E a coisa mais linda do mundo é receber esse amor de volta. Porque quando eu estou dizendo eu te amo para as minhas filhas, eu também sinto que eu estou ouvindo eu te amo. Aquele eu te amo que faltou na minha criação. Eu sinto que a gente se cura, mutualmente. Eu sinto que o amor cria na gente mais elo de ligação. De vez em quando eu estou escrevendo no meu quarto, minha filha grita, pai, o que foi? Eu te amo. E é a melhor coisa de se ouvir. Eu te amo é um contrato assinado. E quantas vezes, nas gerações anteriores, esse contrato ficou em cima da mesa, e a gente pensando, será que meu pai me ama? Bom, está ali o contrato, será que ele vai assinar? E ele pensando, é óbvio que eu te amo, mas não assinou o contrato. E a gente cresceu uma geração perguntando para o terapeuta, meu pai me amava, será que meu pai me amava? E o terapeuta vai dizer, é claro que seu pai te amava. Ele só não conseguia dizer. Ele só não conseguia assinar o contrato. Uma vez a minha filha, a gente estava conversando com uma amiga, e ela disse, você se acha bonita? E a minha amiga olhou e falou, não. E os seus filhos te acham bonita? E ela disse, não, acho que não. E a minha filha disse assim, mas você diz, eu te amo para os seus filhos? Porque isso faz toda a diferença para criar conexão. A minha filha, pequenininha, falou isso. A gente se olhou e disse, uau, reencarnação do Freud. E ela, em determinado momento, disse, eu te amo para o pai da Ana, a minha esposa. Aquele pai que nunca tinha dito, eu te amo para a filha, ouviu pela primeira vez da neta, vô, eu te amo. E ele começou a chorar. Porque ele nunca tinha ouvido aquilo. E a gente só dá o que a gente recebe. Ele começou a chorar e tentar dizer, eu te amo para os filhos, e constrangedoramente não conseguiu. E morreu sem dizer, eu te amo para os filhos. Porque é difícil. Porque eu te amo constrange. Porque a gente não está acostumado com isso. porque precisa de coragem para dizer, eu te amo. Eu comecei a falar sobre isso. E escrevi sobre isso. E coloquei na rua. Porque coisas lindas acontecem quando a gente tem a coragem de colocar os nossos sentimentos na rua. E foi surpreendente como as pessoas começaram a me escrever. Quando você fala sobre o que você está sentindo, quando você é vulnerável, as pessoas começam a se mostrar vulneráveis também. E, meu, hoje em dia as pessoas me param no aeroporto. Aquele seu vídeo falando sobre o poder do eu te amo. Mudou a minha vida. Mandei pelo WhatsApp meu pai. Meu pai falou pela primeira vez, eu te amo para mim. E agora a gente está relembrando o quanto aquilo fez falta na nossa relação. E pais dizendo que se reconectaram com filhos. E filhos dizendo que se reconectaram com pais. E filhas dizendo que agora eu entendi tudo. E agora eu estou valorizando exatamente o que vale a pena na vida. E de todas as pessoas que me mandaram cartinhas, a que eu mais gostei foi essa aqui. Uma mãe me escreveu o seguinte. Sábado passado eu fui visitar a minha mãe numa clínica. E ela tem Alzheimer. E a comunicação é praticamente inexistente. Uma frustração só. Para nós duas. Pois nesse dia, inspirada pelo seu texto, o poder do eu te amo, eu olhei bem nos olhos dela e disse, mãe, eu te amo. E ela me puxou para perto, apertou a minha mão e disse em alto e bom som, minha filha, eu também te amo. E me beijou. Imagine, Piangers, a emoção para nós e para quem presenciou esse momento de amor. Obrigado. Já valeu a pena te conhecer. Toda vez que eu falei de coisas muito caras e muito íntimas e coloquei isso na internet, eu senti vontade de deletar depois. Eu disse, ai meu Deus, isso é um pouco demais, eu vou deletar. mas eventualmente o que a gente coloca no mundo toca as pessoas, transforma vidas, deixa as pessoas mais felizes e começa a criar uma nova geração, uma geração melhor que a nossa, uma geração mais gentil que a nossa, uma geração sem tanto problema para resolver no terapeuta, uma geração que diz mais eu te amo e que acredita no amor. O mundo é cheio de pessoas boas. Se você não encontra elas, seja uma. Muito obrigado.